É o meu Ela terminou comigo Falando que não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em dois mil e quatro ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar na forma Pelo amor de Deus se toca Eu defei ser seu Já que cê não quis Eu sou das do job agora Não é só sua peteca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Tô atrás dos diamos De graça vou pagando Não é só sua peteca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Deixar meu corpo suando De graça vou pagando De graça vou pagando Ela terminou comigo, falando que não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2015, claro, ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda Pelo amor de Deus, se toca Meu defesa é seu, já que cê não quis Eu sou gasto jovem agora, não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, tô atrás do dia, de graça vou pagando Não é só sua pepeca que tem mel, não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixando o corpo suando De graça vou pagando De graça vou pagando Esqueci, de graça vou pagando Esqueci, de graça vou pagando É o seu nome Lucas Producer